E aí galera tudo bom hoje vou estar mostrando aqui o meu prantil de malagueta né a malaguetinha que são essas pimentas aqui ó pequenas tem uma malaguetão e tem a malaguetinha essa é um pacotinho da top 7 aqui eu já abri vou estar explicando pra vocês aqui ó aqui é uma bandeja de 200 células eu recortei aqui ó pra ficar só com 100 as que eu vou fazer aqui eu tô utilizando aqui é uma terra é um composto orgânico né aquela famosa terra que eu sempre falo pra vocês o provaso e fibra de casca de coco vocês acham no mercado vou estar deixando aqui ó no canto ó é essa fibra aqui que eu misturo aqui com a minha terra certo ela eu misturo bem porque ela segurou a umidade na terra e como tá muito calor aqui onde eu moro é bom tá misturando a fibra de coco não só por causa disso mas eu sempre fiz com fibra de coco sempre deu certo e aqui eu tô preenchendo a bandeja com uma semente só eu vou terminar de preencher aqui e mostrar pra vocês o processo que eu faço aqui eu vou estar colocando uma cada completado aqui a bandeja agora que vem o segredo deixa eu ver se tem alguma falha tá todas completas ok só aqui que caiu duas sementes e aqui tem também bandeja completa agora vem o segredo quase ninguém revela nenhum tipo de agricultor revela e você vê aquela bandeja linda bonita com as mudas bem formada esse é o segredo que eu vou estar mostrando pra vocês então pessoal voltando aqui olha aqui o segredo segredo é isso daqui ó esterco de galinha peneirado e esse é o segredo da boa germinação da semente eu peneirei aqui ó um pouco um pouco do esterco aqui ó peneirei um pouco do esterco aqui ó aqui mesmo aqui na panelinha minha agora eu faço assim só pra cobrir mesmo pessoal esse é o segredo que quase ninguém revela a boa germinação de sua semente eu estou utilizando a semente de malaguetinha pimenta agora eu venho agora eu vou molhar bem devagar molha bem a primeira vez Se inscreva no canal. E está feito o processo. Agora é só aguardar, manter sempre no lugar úmido e sem o sol por enquanto. Tipo no meu caso eu vou estar deixando aqui, nesse canto meu aqui. Onde que eu sempre deixei minhas mudas. É um lugar bem arejado, não pega sol direto, é só indireto, né? Então eu vou estar deixando aqui. Agradeço a todos. Está feito o pranteio de semente. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Amém. 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 Amém.